Olá, tudo bem? Meu nome é Vitor e hoje eu quero falar com você sobre uma polêmica gerada pelo jornal britânico Metro de uma entrevista que a Gisele Bidinchen deu. A Gisele Bidinchen, ou Bündchen, não sei qual é a melhor pronúncia pelo nome dela, Gisele Bidinchen, falou em entrevista ao caderno The Observer, do The Guardian, que é um outro jornal, que preferiu a meditação em relação a tomar antidepressivos e que curou sua depressão com meditação. Então, eu vou explorar esse tema com você. Gisele Bidinchen está certa em usar a meditação ao invés de antidepressivos, ok? Me segue que você vai entender melhor sobre este assunto, tá bom? Então, o que acontece é que ela deu uma entrevista para o The Observer, do The Guardian, que é um grande jornal de circulação, e a escritora Rose Stokes, que tem uma coluna do jornal britânico do britânico Metro, que é um outro jornal, atacou duramente ela, dizendo que é uma visão ingênua, que ela não entende nada de remédios, que ela, a escritora, se mantém à base de remédios e que ela deveria respeitar isso. Então, o que eu queria deixar... vamos esclarecer algumas coisas para que vocês tenham mais conhecimento sobre esse assunto. Porque eu mesmo, ao falar desse assunto, eu também já fui atacado nas redes sociais, quando eu disse do poder de cura da meditação e que a meditação tinha efeitos sobre a possibilidade de cura de depressão com meditação. E eu fui altamente atacado por algumas pessoas que tomavam remédios. Então, vamos esclarecer isso. Em primeiro lugar, a Gisele, na entrevista, disse que é a escolha dela. E ela utilizou a meditação para curar a depressão, ao invés da outra opção que ela tinha de tomar antidepressão. Então, ela está descrevendo as opções que ela tinha no processo pessoal dela e de que a meditação, sim, era uma das opções que ela tinha e que ela optou e que ela obteve a cura. Então, nós temos que estar atentos, porque a meditação não tem uma indústria milionária por detrás sustentando a venda de remédios e sustentando toda uma estrutura de farmácias, de venda de seminários, de congressos, de pesquisas. Então, existe, sim, uma certa aversão econômica em relação a quando vem informações deste tipo. Eu quero deixar claro de que, e isso eu vou deixar disponível, você pode entrar no nosso site, tem os links aqui em abaixo, e eu vou deixar detalhado este vídeo como parte de, este vídeo que você está vendo vai ser parte de um artigo. Você vai poder achar este artigo no site do Ciência Meditativa. Eu vou colocar livros médicos que mostram que existem formas naturais mais efetivas de tratamento da depressão do que os antidepressivos. E que, pelo contrário, essas pesquisas mostram, inclusive, de grandes universidades, não é da universidade ali do canto da esquina. Eu vou mostrar artigos de doutores de Harvard, mostrando que os antidepressivos têm efeito pouco acima do placebo, efeito baixo. E que existem maneiras naturais de trabalhar a depressão mais efetivas, com mais resposta do que os antidepressivos. Não estou dizendo que o caso vá resolver para todo mundo, que a meditação vai resolver para todo mundo, que o exercício vai resolver para todo mundo, que a atividade terapêutica vai resolver para todo mundo. Mas, que existem, sim, soluções por estes caminhos, e estes caminhos não alimentam uma indústria milionária, não tem a quantidade de propaganda, não tem a estrutura de distribuição, não tem pagamento de propagandistas, oferta para médicos não tem, e existe, sim, um outro caminho, que também, para algumas pessoas, talvez seja o caminho necessário. Mas, o fato de existir um caminho natural, um caminho via meditação, um caminho via uma terapia natural, não pode ser calado, não pode ser temido, não pode deixar de ser falado. E a Gisele Bündchen foi corajosa de colocar isto desta forma. Então, aqui, essa jornalista coloca dessa maneira, que, em defesa, isso gerou e tem gerado polêmicas sobre isso. A questão da depressão da Gisele Bündchen, ela fala no livro dela, na biografia dela, eu não tive a oportunidade de ler, lições, meu caminho para uma vida com sentido. E eu quero, aqui, defender a posição dela de maneira científica. Então, sim, existem dados. O livro que eu mais gosto, é um livro chamado de um médico de Harvard, que eu indico para as pessoas, é um livro chamado Spark. Esse livro é de um médico de Harvard. Você compra esse livro na Amazon. Esse livro mostra as maneiras naturais que esse médico buscava para a cura das depressões, dos transtornos mentais. E como ele conseguia, especialmente com exercício físico, especialmente com exercício físico, ele conseguia melhores resultados do que os remédios. Então, sim, a meditação também é uma forma, e eu vou deixar aqui estudos e trabalhos para vocês, no artigo, não aqui no YouTube, não aqui no vídeo, tá? Porque isso vai requerer um pouquinho de organização, mas você vai lá no site, vai pegar o complemento desse vídeo ali no blog, e você vai achar. Tá legal? E cabe ali mais para o texto essa informação. Agora, a minha experiência trabalhando com meditação há 20 anos, né? Então, em 2020, sim, várias pessoas no sete terapeuta com o uso da meditação transformaram sua vida, melhoraram sua vida e saíram de estados depressivos, né? Eu mesmo tive situações muito difíceis da minha vida, muito complicadas, onde, sim, foram grandes perdas, grandes dificuldades, e a meditação me ajudou. Eu não sei se poderia dizer que exatamente depressão não era uma tristeza profunda, porque esses rótulos são muito sutis. Mas a meditação foi fundamental. A meditação foi fundamental para a retirada das condições ruins, sair da situação que estava e mudar para um novo patamar de energia, de saúde, de trabalho, de visão mental, mudar parâmetros de pensamento. Então, sim, Gisele Bündchen está certa quando fez este comentário no jornal. E agora eu vou aprofundar um pouquinho nisso, tá? Para que você entenda. Por que que isto acontece? A explicação que a ciência, a psiquiatria dá, e também a psicologia, vamos separar um pouquinho aqui. Existem padrões mentais, existem modelos mentais, existem traumas, existem diferentes situações que podem gerar um estado depressivo. Os estados traumáticos, os estados onde existe um completo domínio, uma marca da personalidade por aquele trauma, esses estados são mais difíceis, sim, de resolver com uma prática física, uma prática da meditação, criando novas conexões ou criando novos caminhos. Por quê? Porque esses traumas profundos, quem estuda situação pós-traumática sabe que as marcas são muito profundas. Vítimas de violência, vítimas de estupro, são situações muito complexas e as marcas são muito profundas. Então, eu não sou contra o uso de remédios. Eu já vi situações, assim, que se não fossem os remédios, a situação da pessoa seria extremamente complicada. Mas, ao mesmo tempo, eu não fecho, porque eu não fecho a porta para as evidências claras e lógicas do uso da meditação, do uso da atividade, do uso do yoga para o processo de cura. Então, sim, quando existe uma condição de transformação de pensamento, de modelos, de padrões que possa ser feita através de técnicas como o yoga, como a meditação, como a prática física, como a mudança de hábitos, quando existem estruturas na psique, na estrutura da personalidade da pessoa que pode promover a mudança, então, quando você insere a meditação, você insere o yoga, você insere a atividade física, você insere a mudança de hábito, a mudança de situação para a pessoa, quando você insere isso, sim, a pessoa começa a agirar e a trabalhar de uma outra maneira. E aí você tem a cura completa da condição de depressão. Então, vocês podem estar dizendo assim, ah, não, mas espera aí, não é, nem tudo é depressão, só, sim, tem, assim, você vai estudar. Existe lá a DSM, que é o Manual de Diagnóstico das Doenças Mentais. Existem níveis de depressão e tem depressão leve. A depressão leve, assim, é muito fácil ser diagnosticado, ser um perfeito diagnosticado de depressão leve. Não precisa muito. Então, sim, não é uma condição tão rara e tão difícil de acontecer. Não é uma tristezinha também. Então, eu queria deixar essas informações importantes e mais claras para vocês, para que vocês tenham, e na psicologia também, a mesma coisa. Tem o de muitos psicólogos que falam que precisam do apoio da psiquiatria. E, sim, tem casos que precisam, mas tem casos que não. Então, tem uma questão de empoderamento dos psicólogos. Porque no set terapêutico psicológico, também, do psicólogo, na verdade, também é possível uma resolução definitiva de depressões com mudança de padrões mentais, mudança de modelos, mudança de... Mas é preciso que esse psicólogo e esse trabalho sejam feitos na mudança significativa das características, das estruturas do indivíduo. Se ficar muito preso dentro da dinâmica do problema, aí não gera diferença na estrutura, não gera transformação e aí não tem resultados efetivos. Os resultados são mais fracos. Então, sim, é possível fazer essa transformação significativa no set do psicólogo ou de terapia. Então, nos casos, por exemplo, como eu trabalho no set terapêutico, por exemplo, na terapia online, é, sim, possível fazer transformações de depressão. É claro que, se tiver outras ferramentas, utilizar, por exemplo, o próprio yoga, meditação, utilizar atividade física. E esse é um dos fatores que, no trabalho terapêutico, eu procuro estimular bastante, que é o uso de diferentes ferramentas propulsoras do processo de transformação e mudança. Porque aí você tem muito mais chances, você tem muito mais estruturas de apoio empurrando o processo de transformação e a chance de mudança é enorme. Aumenta demais do que você ficar só numa característica. E a outra coisa que eu trago aqui na questão, isso vai estar no artigo, é se realmente o remédio cura. Porque o remédio não cura, ele gera um equilíbrio químico, que ele é peça do equilíbrio químico. Então, peraí, você colocou um novo fator, que é... Então, assim, todo o processo, quando entra uma artificialidade da química para gerar equilíbrio, é preciso ter um plano, e isso eu trabalho com os meus alunos, trabalho com os pacientes, trabalho com as pessoas, que é um plano de tirar essa muleta. Então, você que também está passando pelo uso de tratamento com remédios, qual é o plano de saída? É preciso ter um plano de saída. Por quê? Porque aí sim nós estamos em uma direção da cura. Se não tiver um plano de saída, aí você tem uma condição de dependência sendo construída, e aí dependência até quando. É claro que existem players, existem empresas, existem que não querem, que querem manter isso para que a situação seja confortável para alguns que estão ganhando dentro desse processo. Mas não é a saúde da pessoa. Em mais de 20 anos, eu tenho casos e casos de cura de depressão. Então, sim, Gisele Bitt, novamente, está certa em afirmar, sim, é possível, não estou aqui menosprezando, desfazendo de nada em relação às outras possibilidades de tratamento. Tá bom? Foi intenso, né? Falei bastante, falei coisa, mas é porque é uma mensagem importante para ser passada, e eu quero que você transmita isso, que existem sim possibilidades, que existem sim curas, que existem um poder enorme dentro da gente, e que precisa ser transmitido, que precisa ser alertado, que as pessoas precisam ser avisadas dele. Tá? Então, fica aí com essa mensagem, passa no grupo de WhatsApp, passa para as outras pessoas, manda lá no Facebook, avisa, leia o artigo, procura o artigo lá no site do Ciência Meditativa, no blog, você vai encontrar mais detalhes, livros para ler, referências médicas, dessas informações, e aí você vai ficar bem embasado, sustentado com informações. E segue a gente, tá? Esteja junto nas redes sociais, no Instagram, arroba Vitor Yoga Meditação, você vai ter sempre informações como essa, sempre informações valiosas para seu crescimento, e meu crescimento também, a gente cresce junto. Esse é o nosso combinado. Tá bom? Um abraço. Até mais. Tchau. Tchau.